Na Assembleia Legislativa, vários deputados estaduais já iniciaram as conversas nas suas bases eleitorais para definir as candidaturas. Alguns deles já se lançaram pré-candidatos em seus municípios de origem. É o caso do vice-presidente do Legislativo Estadual, Fernando Santana, do PT, que pretende concorrer à Prefeitura de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Ele já iniciou as articulações políticas em busca de apoio até de outros nomes que também já estão como pré-candidatos. Eu não vou me fechar a ninguém, muito pelo contrário. Até porque eu não estou num projeto individual, estou num projeto coletivo, de buscar reconstruir Juazeiro. E só pode ser reconstruído com muita união e com muita humildade. Então eu estou buscando dialogar com todo mundo e nessa pré-campanha nós escolhemos o caminho do diálogo. Ouvir a prioridade, ouvir o problema, ouvir as irmãs e irmãos de Juazeiro, para ter o sentimento do que eles esperam de um próximo gestor. E aí buscarmos os apoios necessários para que nós possamos todos juntos, com a população de Juazeiro, reconstruir o município de Juazeiro do Norte. Há também deputados estaduais que buscam definir os nomes que vão apoiar em seus municípios. Marcos Sobreira, do PDT, pretende apoiar uma candidatura do PSB em Iguatu, na região Centro-Sul. Não só no Iguatu, mas também o PSB vai ter candidato em Quichelô, em Acopiara, em todos os municípios do Centro-Sul. Onde é possível fazer parceria, nós teremos a cabeça de chapa do PSB e onde não é possível, vamos tentar compor com partidos da base, como o PT, como o PCdoB, partidos que fazem parte da base do governador humano, para que a gente possa consolidar esse arco de aliança que tem feito o Ceará se destacar nos últimos anos. As convenções partidárias que definem os candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador acontecem de 20 de julho a 5 de agosto. Até lá, o desafio dos partidos é apontar os nomes e os aliados que vão enfrentar a campanha eleitoral. Nas principais cidades cearenses, a influência dos governos federal e estadual deverá ser decisiva na campanha eleitoral. Em Sobral, na Zona Norte, o atual prefeito Ivo Gomes deve apoiar a ex-governadora Isolda Sela, que ocupa hoje a secretaria executiva do Ministério da Educação. O PSB já avisou que ela vai deixar o cargo em junho e irá concorrer em Sobral, contando também com o apoio do senador Cid Gomes e da irmã dele, a deputada estadual Lia Gomes. Ela é uma mulher muito respeitada, uma mulher que tem uma história longa já na vida pública, desde secretária até vice-governadora, secretária municipal, nunca se falou nada sobre a Isolda e é muito querida na nossa cidade, lá em Sobral, eu acredito que é um nome fortíssimo para a sucessão. Obrigado. 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 Obrigado.